E aí atiradores, que tal um pouco de nostalgia de arsenais para esse final de abril? Temos o prazer de anunciar que teremos o retorno dos arsenais Kangaceiro, Obsidian e Alien por tempo limitado. A volta ocorrerá entre os dias 27 de abril e 1 de maio. Os itens disponíveis nesse período exclusivo de evento serão os que tem período de 30 e 60 dias. Esta é a primeira vez que os itens serão vendidos por 60 dias. Já deixamos a dica de que está valendo mais a pena comprar os de 60 dias por questão de desconto, hein? Ah, e deixem suas opiniões sobre o evento. Queremos ouvir o que vocês têm a dizer. Caso ele seja bem recebido, esse mesmo tipo de evento poderá retornar em períodos específicos, com arsenais que vocês mesmos poderão escolher através de votação. Esta votação seria feita através de um tipo de clash no Facebook, onde vocês votariam nos arsenais que gostariam que voltassem ao jogo. Repetindo, o período do evento é somente durante este final de semana e feriado. Corra para não deixar esta oportunidade passar e conquiste esses arsenais únicos.